A gente se encontra toda sexta-feira e lê roteiros, e aí, imagina, tem roteiros clássicos da história do Porta, que quando foram lidos nessa reunião, as pessoas falaram assim, puta que o pariu, isso fudeu, não podemos botar isso no... Tipo, o Sobre a Mesa, que eu quero o Mário Alberto, que ela fala, eu quero que goze na minha cara, que eu saia puída, igual um fantoche velho, quando a gente leu isso, a gente riu pra caralho na reunião de roteiro, mas falou assim, caramba, quem vai fazer essa personagem? Tipo, aí a Júlia topou fazer. Enfim, quando o Fábio escreveu esse roteiro, esse roteiro se chamava Espoleto, e é o roteiro do Fábio, e a gente leu esse roteiro e falou assim, bom, você vai dar merda. Por quê? Porque a gente tá falando mal pra caralho do serviço dos caras, e o vídeo se chama Espoleto, Espoleto, e aí, o que a gente vai fazer? Puta, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Espoleto, vamos entrar em contato com os caras, e vamos dar uma de louco, vamos dizer que a gente quer fazer esse vídeo lá, e ver qual era, o Porta já tinha começado, já tava assim, ok, um hype, mas não era ainda estouradaço, era um hypezinho, o Fábio Porchat, Gregório, eu, a gente ainda não era conhecido no nível que a gente ficou depois disso, mas assim, o Fábio, por exemplo, já tinha feito o Zorra total, enfim, vamos ver o que acontece. Entramos em contato com o pessoal do Espoleto, e mandamos o roteiro pra eles, pedimos autorização pra filmar numa loja do Espoleto, e aí a resposta foi, nem em outra vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.